Música Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos E olhos e orelhas e boca e nariz Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Música Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos E olhos e orelhas e boca e nariz Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Música Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos E olhos e orelhas e boca e nariz Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Música Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Música Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Música Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Cabeça, ombros e joelhos e os dedinhos Música Oh, morena bonita Como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e Vai conversar com a vizinha Samba, samba, sambalelê Samba, samba, sambalala Samba, samba, sambalelê Pisa na barra da saia Oh, morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia famosa Digo adeus, vou-me embora Eu gosto de, de, de bananas e mazãs 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 Eu gosto de, 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 o nuno sim o sus Eu gosto de, 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 o nuno sim o sus Ah, 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 minha machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Sabendo que és minha também eu sou tua Sabendo que és minha também eu sou tua Salta a machadinha para o meio da rua Salta a machadinha para o meio da rua No meio da rua não é de eu ficar No meio da rua não hei de eu ficar Eu hei de ir à roda escolher o meu par Escolher o meu par, eu sei quem é É um rapazinho chamado José Chamado José, chamado João É o rapazinho do meu coração É o rapazinho do meu coração Era um rato bem pequeno Zum-pá-pá, foi pra baixo da minha cama Zum-pá-pá, minha mãe querida mãe Zum-pá-pá, deu-lhe uma sapatada Zum-pá-pá, ele correu pro hospital Zum-pá-pá, o hospital tava fechado Zum-pá-pá, foi então para a farmácia Zum-pá-pá, essa sim estava aberta Zum-pá-pá, fizeram nele um curativo Zum-pá-pá, longo como um chinelo Zum-pá-pá, apertaram direitinho Zum-pá-pá, e aqui acaba a história Zum-pá-pá, era um rato bem pequeno Zum-pá-pá, foi pra baixo da minha cama Zum-pá-pá, minha mãe querida mãe Zum-pá-pá, deu-lhe uma sapatada Zum-pá-pá, ele correu pro hospital Zum-pá-pá, o hospital tava fechado Zum-pá-pá, foi então para a farmácia Zum-pá-pá, essa sim estava aberta Zum-pá-pá, fizeram nele um curativo Zum-pá-pá, longo como um chinelo Zum-pá-pá, apertaram direitinho Zum-pá-pá, e aqui acaba a história Zum-pá-pá Lá vem o fazendeiro Lá vem o fazendeiro Alô, lá lá lá, oh Lá vem o fazendeiro Ele chama a sua esposa Ele chama a sua esposa Alô, lá lá lá, oh Ele chama a sua esposa Esposa chama a criança Esposa chama a criança Alô, lá lá lá, oh Esposa chama a criança Criança chama a babá Criança chama a babá Alô, lá lá lá, oh Criança chama a babá A babá chamou touro A papá chamou touro O touro chamou vaca A papá chamou vaca A vaca chamou cachorro A vaca chama o cachorro, aló la 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 o A vaca chama o cachorro, cachorro chama o gato Cachorro chama o gato, aló la 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 o Cachorro chama o gato O gato chama o rato, o gato chama o rato Aló la 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 o, o gato chama o rato O rato chama o queijo O rato chama o queijo Alô, lalala, o rato chama o queijo O queijo fica sozinho O queijo fica sozinho Alô, lalala, o queijo fica sozinho Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe bem vivinho Seis, sete, oito, nove, dez Eu deixei ele de volta Porque ela escapou Ele mordeu meu didinho Qual dedo ele mordeu Este dedo aqui na mão Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe bem vivinho Seis, sete, oito, nove, dez Eu deixei ele de volta Porque ela escapou Ele mordeu meu didinho Qual dedo ele mordeu Este dedo aqui na mão O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas quer chulê A sapo não lava o pé porque não quer A sapa não lava o pé porque não quer A lá mara lá na lagoa Na lava o pé porque não quer Mas quer chulê E sepe n'eleve-pe, n'eleve-pe-ke-ne-ke Ele merele n'elege n'eleve-pe-pe-ke-ne-ke Me esquece-le Isipi n'ilivipi, n'ilivi-pe-ke-ne-ke Ili mirili n'iligi, n'ilivi-pe-pe-ke-ne-ke Me esquece-li Osapa n'l'abopo, n'l'abopo kanako Alamarala n'alaga n'l'abopopo kanako Me solitary calman Usupu n'l'ubupu, n'l'ubupu kanuku Unmuru n'l'ubu, n'l'ubupu kanuku Me accommodations O fazendeiro tinha um tal Seu nome era Bingo P-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um tal Seu nome era Bingo P-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um tal Seu nome era Bingo P-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo P-I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um tal Seu nome era Bingo Oh, oh, oh Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um gal Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Na fazenda o trator Na cidade no calor Trabalhando com amor Tra-la-la-la-la-la Leva o feno para lá E os campos vai arar Todo dia trabalhando E as férias esperando É tão forte o trator Sempre em frente caminhando Dirigindo e cantando Tra-la-la-la-la Leva o feno para lá E os campos vai arar Todo dia trabalhando E as férias esperando O trator quando feliz Sai fumaça do nariz O motor roncando faz Tra-la-la-la-la Leva o feno para lá E os campos vai arar Todo dia trabalhando E as férias esperando Brilha, brilha estrelinha E você uma rainha Brilha alto lá no céu Como um diamante meu Brilha, brilha estrelinha E você uma rainha Quando o sol quente se vai Quando enfim a noite cai Sua luz pequenininha Brilha a noite inteirinha Brilha, brilha estrelinha E você uma rainha Brilha, brilha estrelinha E você uma rainha Brilha alto lá no céu Como um diamante meu Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha E você uma rainha Chupeta do Didi Chupeta do Didi Chupeta do Didi Dudu, eu te amo Minha chupeta vai onde quer que eu vá No verão, na praia, no inverno frio estou Com minha chupetinha nunca estou só Amo minha chupeta, todo mundo pode ver Se quero chupeta, ela está aqui Chupeta do Didi, chupeta do Dudu Chupeta do Didi Dudu, eu te amo Na hora de dormir, a chupeta está aqui Punho a chupeta e descanso a cabeça Caiu num soninho difícil de acordar Amo minha chupeta, todo mundo pode ver Se quero chupeta, ela está aqui Chupeta do Didi, chupeta do Dudu Chupeta do Didi Dudu, eu te amo Chupeta do Didi, chupeta do Dudu Chupeta do Didi Dudu, eu te amo Ela está comigo desde que eu disse olá Mas agora andou, falou até o telefone Quero falar muito, mas a boca tem chupeta Minha chupeta está comigo, mas eu sei É hora de largar, porque já sou grandinho agora A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem o rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu Sapo jururu Na beira do rio Quando o sapo grita Uma aninha diz que está com frio Quando o sapo grita Uma aninha diz que está com frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Uma aninha pro seu caçamento Fazendo rendinho Uma aninha pro seu caçamento Sapo jururu Na beira do rio Quando o sapo grita Uma aninha diz que está com frio Quando o sapo grita Uma aninha diz que está com frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Uma aninha pro seu caçamento Fazendo rendinho Uma aninha pro seu caçamento Uma aninha pro seu caçamento Uma aninha pro seu caçamento Fazendo rendinho Uma aninha pro seu caçamento Fazendo rendinho Uma aninha pro seu caçamento Fazendo rendinho Fazendo rendinho Fazendo rendinho Fazendo rendinho Legenda por Sônia Ruberti